Olá, o governo de Minas anunciou que vai liberar 500 milhões de reais para as universidades mineiras. Quatro projetos aqui da Universidade Federal de Ouro Preto vão ser beneficiados com parte dessa verba. A UFOP será a primeira universidade a recebê-la. A cerimônia de assinatura dos convênios aconteceu na tarde dessa terça-feira na Escola de Minas, da Praça Tiradentes, e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, e a reitora da UFOP, Cláudia Marlieri. Veja agora quais projetos foram aprovados. O Cine Teatro Vila Rica e o antigo Palácio dos Governadores, onde hoje funciona o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, da UFOP, vão passar por reforma e restauração com o dinheiro do Governo do Estado. No total, serão mais de R$ 25 milhões para essas obras. Mais de R$ 1,2 milhão serão destinados à elaboração de um plano integrado de ações educacionais, sanitárias e técnicas para o enfrentamento da Covid nas escolas municipais das cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. E, por último, vão ser investidos quase R$ 2,5 milhões no sistema de tratamento de esgoto do campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto. E o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais falou sobre a importância desses convênios com a UFOP. Veja. A Universidade Federal de Ouro Preto tem um trabalho belíssimo, um trabalho que transforma essa cidade no uso permanente por alunos, uma cidade universitária onde o patrimônio é vivo e vivido. E esse recurso tão bem escolhido pela nossa reitora de restaurar esses bens que o Palácio dos Governadores nós descobrimos agora que é do governo de Minas, mas desde que a capital foi transferida está sobre a guarda da Universidade Federal de Ouro Preto. É importantíssimo restaurar o patrimônio e cuidar das pessoas. Acho que foi uma escolha acertadíssima. O prefeito de Ouro Preto destacou os benefícios desses convênios assinados para a cidade. Veja. Nós procuramos apoiar sempre a UFOP para que ela alcançasse essas metas que trazem benefícios para toda Ouro Preto, para a cidade, para os distritos, para a região dos Inconfidentes, para Minas Gerais e para o Brasil. Porque recuperar o Cine Vila Rica é dotar Ouro Preto de um grande teatro, de um grande cinema. Cinema é cultura, cinema é arte, é lazer, entretenimento, é educação. Numa cidade universitária nós queremos de volta o Cine Vila Rica, o que vai acontecer agora graças a esse convênio. Lutamos muito por ele e, ao mesmo tempo, ficamos muito felizes também com esses recursos para a revitalização do Palácio dos Governadores, que é a Escola de Minas, na verdade, hoje o Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto. Um grande museu, um centro de educação, de ciência, de tecnologia, de cultura e de turismo. Por isso, Ouro Preto sai lucrando, são mais empregos, mais renda que vem para a comunidade, com esses focos de dinamismo na vida de Ouro Preto e um papel importante da universidade ao receber esses recursos do Governo do Estado, proporcionando a recuperação de polos decisivos para o nosso desenvolvimento. A reitora da UFOP destacou que as intervenções no Cine Vila Rica ainda estão sendo discutidas com a comunidade acadêmica. Ela falou também da possibilidade de mais verbas do Governo do Estado para a universidade. Existe uma proposta inicial, mas que ela ainda vai ser discutida mais amplamente, principalmente com os setores administrativos e acadêmicos da universidade, que têm interesse, por exemplo, no uso do espaço, como, por exemplo, um laboratório para cursos. É muito importante todo esse recurso para a UFOP, eu acho que para a comunidade, que todo mundo fica doido com esse cinema, todo mundo gostaria de tê-lo novamente de uma forma restaurada, segura, e eu acho que agora vai ser possível. Muitos diretores apresentaram projetos, muitos. Infelizmente, nós não conseguimos que fossem selecionados outros projetos de outras unidades. Mas o Governo do Estado, eles selecionaram só esses quatro. O Governo do Estado tem falado que vai continuar com editais abertos para que a gente possa, ou convite, como ele fez, para participar com projetos para tentar esse recurso que estão colocando disponíveis. Então, se isso acontecer e a gente conseguir, nós vamos alcançar e nós vamos melhorando a cada dia mais. Ainda de acordo com a reitora, o repasse da verba deve ser feito até a próxima sexta-feira, via Fundação GORSEX. Em seguida, os projetos já serão iniciados. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.